Gente, olha que a gente vai aprender a fazer hoje essa delícia de bolo prestígio E aqui no meio a gente vai colocar uns pedacinhos Pra gente fazer esse bolo prestígio, o que a gente vai precisar? De duas xícaras de farinha de trigo Uma xícara e meia de açúcar Três ovos Três colheres de cacau 70% Uma colher de fermento pra bolo Uma xícara de leite e meia xícara de óleo Sim, bora fazer? Vou fazer Eu vou colocar esses três ovos no liquidificador Açúcar O óleo O leite é morninho, viu gente? Eu vou colocar aqui e vou bater um pouquinho esse daqui O meu leite era leite em pó Por isso que tá assim Aí eu vou dar uma batidinha Gente, eu já bati um pouquinho Agora eu vou vir jogar o meu cacau E vou bater mais um pouquinho Eu vou colocar a minha farinha de trigo Aqui na vasilha Uma colher De fermento Bem caprichadinha E o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar Tá uma mexidinha aqui, né? E vou colocar o nosso líquido aqui Já batido Olha que lindo Olha, Maia, a cor Uma delícia esse bolo Esse bolo, né? É Tá muito bom E bolo prestígio Quem não gosta, né, Maia? De verdade E aqui a gente dá a nossa mexidinha, gente Olha como que tá ficando Gente, agora eu vou colocar a minha massa aqui, ó Agora eu vou levar ao forno E já já eu trago essa delícia pra gente ver Aproveitando que o nosso bolo tá assando Vamos fazer o nosso recheio Você vai precisar de 200 gramas de coco seco Vai precisar de 200 ml de leite de coco Uma xícara de açúcar E três colheres de leite de pó Olha como que eu faço Eu coloco o coco seco na panela E aqui eu pego e coloco Meu leite de coco Pra ir hidratando Esse coco E aqui, ó Eu deixo hidratando Com leite de coco Gente, esse recheio Fica num sabor maravilhoso Aí eu vou deixar uns minutinhos aqui hidratando Ó, gente, já hidratou um pouquinho Eu vou colocar a minha açúcar aqui E vou colocar o meu leite em pó E sim, bora pro fogo? Ó, gente, aqui a gente vai mexer Vai cozinhando Quando tiver no ponto Eu volto com vocês Olha, gente Esse daqui é o ponto, tá? Olha que lindo que tá Parecendo uma cocada, né, mãe? Uhum O cheiro dele tá uma delícia É assim que é preciso Pra gente fazer nosso brigadeiro cremoso Eu vou precisar de uma caixinha de leite condensado Uma de creme de leite E três colheres de cacau 70% Se embora fazer Olha, gente, como que tá Nosso brigadeiro Eu quero mole assim mesmo Aqui tá num ponto, olha Que delícia Gente, como assou o nosso bolinho Agora vamos montar ele Ó, gente Eu reparti no meio Ficou assim E a gente vai montar Gente, eu fiz uma caldinha Aqui tem leite condensado E leite Pra molhar o nosso bolo Aí a gente vem E molha ele todinho Gente Agora A gente vai colocar Essa delícia aqui Parece demais Com o recheio Do Prestige Não parece, mãe? Parece Olha isso, gente O cheiro Nossa, tá uma delícia Não tá gostoso, mãe? A Mária já experimentou um pouquinho aqui, né, mãe? Não resisti Uma delícia Gente Agora Eu peguei Um chocolate prestígio Tô picando ele aqui, ó E colocando no meio Olha que delícia, minha gente Gente, como que tá ficando Olha que coisa linda, né? O nosso recheio Agora a gente vai colocar o bolo Já coloquei Agora eu vou dar uma molhadinha no nosso bolo Gente Agora eu vou colocar O nosso brigadeiro O que que você acha disso, Mária? Ah, eu acho uma delícia Eu já tô com vontade de comer, já E a gente vai arrumando aqui Gente Acabei de colocar o nosso brigadeiro O que que eu vou fazer? Eu vou cortar O nosso E vou colocar assim, ó Olha Olha como que tá ficando O nosso bolo Pra as pessoas saberem Que é prestígio, né? Gente Olha como que ficou o nosso bolo Prestígio Agora o que a gente tem que fazer? É experimentar Essa delícia De bolo Gente Olha Vou pegar aqui um pedacinho Tá tão macio Nossa, que lindo Tá lindo aí, mãe? Uhum Aqui do meu lado também Tá do mesmo jeito, né? Nossa, tá pura cocada Gente Olha isso aqui Olha que gostoso Opa Tá aí Acontece Tá mole Gente Olha isso Maiara do céu Olha isso aqui, mãe É uma cocada É uma cocada Ele tá se desmontando De tão gostoso Tá uma delícia Nossa 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 Filha Olha isso Minha filha Hum Experimenta Nossa Nossa Hum Tá bom Hum Gente Tá maravilhoso Faça aí Que o pessoal vai amar A sua casa E você também Nossa Muito gostoso E dentro aqui Olha o que eu achei aqui dentro Um pedaço de prestígio Olha isso, gente Olha isso aqui, mãe Quando você fizer essa receita Eles só vão querer comer bolo assim Nossa Que gostoso Faça Se você fizer Comente aqui Assine Né, mãe? Dê um joinha Dê uma joinha A receita vai estar na descrição Isso mesmo A receita vai estar na descrição Passo a passo Gente Que gostoso Que tá Esse bolo Nossa Muito bom Muito bom Uma palavrinha do dia Para mim Para você Nessa manhã Que se encontra Em Salmos 34 4 Que fala assim Eu pedi a ajuda Para você Livrar a mim De todos os medos Né Em nome de Jesus Que você possa ter Uma semana abençoada Um dia abençoado Em nome de Jesus Fique com Deus Um dia abençoado